Eu estou aqui Pra te encontrar Eu estou aqui Na mesa de um bote Mas você não é O bar já tá fechado Te esperei feliz Me deixarei Acordando Soñei Soñei Acordando Me deixarei Amei E meu irmão Eu estou aqui Pra te encontrar Eu estou aqui Na mesa de um bote Mas você não é O bar já tá fechado Soñei Soñei Amei E meu irmão E meu irmão E meu irmão Amei E meu irmão 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 E meu irmão